E aí galera de Convorão, aqui é a Andressa Zamboni E eu, Madri Feia E aí vai mais uma matéria para o programa Flash! Andressa, que negócio é esse de borro, borro chique, moda, tendências, borro? É isso que a gente vai explicar para você hoje O que que é borro? Da onde veio, como é que é e como é que monta o look borro? Borro, borro, borro Pá, conta para a galera o que que quer dizer o borro Borro é a junção de sorro com boêmia O sorro é aquele bairro que tem lá nos Estados Unidos, existe ainda, né? Isso, Nova York O interessante desse movimento é que lá na década de 70, na verdade não era um movimento Tipo, eram os boêmios que queriam andar e se vestir de forma... É, bem pretensiosos, né? É, bem pretensiosos, não tinham interesse de tipo, ah, vou colocar essa camisa e essa calça zoada para chamar a atenção Não, era um movimento bem liberal, assim, era uma forma de andar e se vestir, não tinham uma pretensão E Yves Saint Laurent, na década de 80, como uma jogada de marketing, trouxe isso para a moda Na verdade ele viu aquilo que estava acontecendo em determinado local e viu aquilo como uma oportunidade de negócio, pode-se dizer assim E trouxe para a moda com uma coleção que daí veio esse nome de borro, de Arras do Sorro, dos boêmios e de Nova York Aí juntou tudo e formou a moda borro E a gente veio hoje numa loja muito legal chamada Camden Store Nessa loja a gente encontrou várias roupas do estilo borro e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês Música 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 Música